Fala galera pessoal agora para 2022 eu quero compartilhar com vocês minha nova corretora para montar posição em ações operações estruturadas com opções até mesmo trade automatizadas com Meta Trader 5 e para isso eu vou utilizar a corretora Orama Fala pessoal japanária para mais um vídeo aqui para o canal com novidades para compartilhar com vocês mas antes disso sempre antes eu faço esse choro todo mundo diz que tem que fazer isso então eu vou continuar fazendo tá já deixa o like e deixa um comentário tá principalmente se tiver alguma dúvida mas também escreve aqui no canal em várias playlists tem conteúdo só para membros tanto conteúdo focado em criptomoedas Forex Trading até mesmo estratégias operacionais Renko Meta Trader e agora eu vou inaugurar uma nova playlist que é relacionado a todas as minhas ações ou dicas que eu tenho um pouquinho para passar para vocês para utilizar com a corretora Orama e pessoal não é Orama como alguns falam por aí tá eu vou mostrar agora no site para vocês que tem um acento então na real é Orama tá beleza pessoal vamos lá direto ao ponto Olha só o site da Orama é bem clean bem bacana é alguns momentos outros vídeos eu vou explorar bastante aqui o serviço que eles têm a oferecer tanto para ações opções tem trade plataformas enfim tem uma infinidade de opções e serviços que a Orama tem a oferecer para gente a investidor pequeno principalmente e me chamou muito atenção me chamou muita atenção porque eu fiz alguns meses atrás um vídeo que vou deixar rodando aqui na tela a respeito do reclame aqui e eu não sei porque não sei porque sinceramente eu não tinha estado eu não citei a Orama e para minha surpresa a Orama aqui no reclame aqui é que tem a melhor pontuação de todos os critérios de tudo que eu avaliei naquele vídeo e eu acabei não colocando nesse estudo nessa nesse material que eu fico bem bacana que eu vou deixar aqui em cima tá vou deixar aqui em cima nos cards que é um reclame aqui das corretoras da B3 me surpreendeu muito ela tinha ouvido falar muito bem da Orama eu sei todas as corretoras estão com taxas agressivas mas algumas delas têm condições especiais para quem faz operações automatizadas e até mesmo alguns outros instrumentos como opções foi lá no meu controle de operações que eu tenho aqui nascem com que a calculadora de imposto de renda que utilizo eu tava olhando olhei um apanhado de dois mil e vinte e um inteiro eu vi que eu fiz muitas operações com opções para rentabilizar minha carteira para fazer defesa de posição enfim fiz bastante coisa que me ajudou muito que foi com operações com opções swing trade position e alguma coisa de Day Trade também então isso ajudou muito para poder tirar alguma coisa do mercado em 2021 eu fiz muitas operações sendo que algumas delas eu até fui exercido quando a gente é exercido em opções que por sinal eu vou deixar também um outro vídeo aqui nos cards vai aparecer eu vou colocar a tela a thumbnail do vídeo aqui para vocês verem onde eu falo sobre taxas de opções e comecei a operar muito eu fiz muitas operações em 2020 e 21 em opções me ajudou muito nesse momento de baixa e até postei esse vídeo falando de taxas e também vou deixar uns prints aqui na tela que a galera fala que a hora mas é a corretora que tinha as melhores condições dito isso pessoal acompanha comigo passo a passo como abrir a conta na hora e vamos explorar tudo que tem de serviços aqui sendo que o meu foco na hora mas vai ser swing trade opções também pessoal aí eu já vou dar um spoiler para vocês a hora mas tem investido muito muito mais muito mesmo para ser a melhor corretora no brasil de serviço de operações automatizadas e principalmente entregar um servidor atendimento qualidade para quem usa o meta trader 5 pois é e como você sabe não operações automatizadas tende a ser um futuro aí operações de trade já é uma realidade em outros países somente como os Estados Unidos e a cada vez mais chegando aqui no Brasil e a melhor plataforma que a gente conhece e eu aqui embaixo é o meta trader beleza pessoal chega de enrolação vamos abrir a continha aqui na hora mas eu vou precisar de algumas informações para preencher o cadastro eu já adianto para vocês que é sempre legal né ter um comprovante residência a carteira de motorista carteira de identidade e alguma outra informação mas vamos acompanhar aqui passo a passo que não vai ter erro e aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter um link especial para vocês abrirem a conta de vocês sem taxas totalmente online como eu vou mostrar aqui para vocês mas não só isso a se tu achar um pouco complicado eu vou deixar também um passo a passo um e-book bem simplesinho onde eu vou mostrar cada uma das etapas abertura de conta quais dados quais informações colocar para ter sucesso aqui com a hora beleza clicou aqui no link especial para abertura de conta vai cair nessa tela e vocês vão preencher é obviamente colocar dados reais e colocar um e-mail e definir uma senha beleza beleza colocou todos os dados aqui nessa telinha clica aqui embaixo em criar um login beleza já vamos para a primeira avanço aqui da tela precisam validar o nosso telefone celular que é isso é muito importante eles vão mandar um código aqui para o meu celular vamos ver se eu já recebi beleza validado né fazendo tudo certinho não tem erro tá clique aqui em continuar bom vamos lá agora vou falar um pouco sobre a gente tem que preencher alguns dados nacionalidade estado do seu nascimento e cidade do nascimento olha só que interessante muita atenção você é uma pessoa o s perso uma pessoa não americano ou investidor não residente ou se tu é americano se não é brasileiro já tá com padrão não então se vocês nasceram no brasil já vai sem erro aqui no não tá beleza mais um questionário aqui mas vocês fiquem bem tranquilo tá esse tipo de pergunta aqui como diz aqui ó são exigências do banco central e da cvm bom aqui que a gente vai escolher o documento para a gente se apresentar cnh carteira de motorista rg ou então se a gente é um estrangeiro que tá morando no brasil eu vou aqui de cnh bom aí para isso vocês tem que ter vocês tem que estar com a cnh de vocês em mãos tá bom agora de onde você mora atividade profissional colocar aqui né youtuber eles dados financeiros continuar aqui você vou colocar os dados do banco de vocês a gente vai enviar nosso dinheiro também vai sacar para um banco não porque corretora não é banco então é interessante vocês cadastrar em um banco aqui vou cadastrar o meu banco vamos criar uma assinatura eletrônica deve ser diferente da sua senha a gente tem a nossa senha para entrar no home broker no aplicativo e algumas coisas mais porém quando a gente vai confirmar alguma operação vai confirmar uma contratação a gente precisa de uma segunda senha e essa segunda senha é a nossa assinatura eletrônica é como se tivesse assinando lá estou dando ok e para isso vocês têm que criar uma nova senha legal seu e-mail foi enviado continue sua abertura de conta falta pouco vamos lá você é uma pessoa politicamente exposta poder isso aqui mas ó tem também tido com governo é funcionário público é político já se candidatou um monte de marcar é uma pessoa normal igual a mim coloca não tá tá em dúvida leiam aqui essas opções concordo em habilitar o produto rlp aqui tá marcado como sim tá mas deixa eu tentar porque eu não quero habilitar rlp ainda tá minha opção e depois se eu me interessar eu ativo essa tal de rlp beleza agora é só aguardar eles receberam os dados como toda a corretora tem que precisa dar uma olhada nesses dados informações está tudo certo né para isso eles já liberam para a gente conhecer o portal e seguir explorando os recursos da orma beleza voltou aqui para a tela de acesso vou digitar meu e-mail minha senha e vou clicar em entrar beleza pessoal olha só estamos aqui no site todo verdinho é um verdinho bem bonito por sinal né não é aquele verde assim que que agrede os olhos né então a princípio aqui ó um rombro que bem clima em bem fácil sabe nada complicado assim com muitas páginas acesso dá para a gente explorar aqui alguns dos serviços beleza que tem mais aqui tal 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 olha estou nessa etapa documentos de segurança estão analisando para seu cadastro depois disso eu vou tá apto aí a fazer meu depósito transferência e é muito importante quando vocês abram uma conta aqui no brasil para fechar mesmo tá fechar fechar mesmo a os requisitos da cvm vocês têm que finalizar o cadastro que tem que definir o perfil de investidor que vai ser umas perguntinhas que vai ter ali a você é você tem a versão ao risco qual a tua expectativa de rentabilizar o seu patrimônio etc e tal ele vai classificar se tu é um perfil que é maior segurança tem um perfil mais moderado ou então se tem um cara do 3 mês que vai para o arrojado avançado por faca na bota é onde a maioria das pessoas onde se aventura no trade acabam se encaixando né então eu vou fazer o perfil do investidor esse que tem muito mais perguntas mas é não vou colocar aqui na tela para vocês para não ficar muito extenso o vídeo só vocês terem uma idéia e vai fazer várias perguntinhas são muitas perguntas tá eu não vou colocar aqui na tela é um questionário bem simples tá basta ir respondendo as perguntas vocês é do game mesmo trade vai nas respostas mais arrojadas tá depois da aprovação na conta com a documentação tá apto a fazer operações fazer o primeiro depósito fazer o depósito e começar a fazer três beleza pessoal o videozinho aqui foi meio simples mas é só para mostrar para vocês como é fácil abrir conta aqui na hora mas tem bastante recurso já deu uma explorada aqui antes de gravar esse vídeo obviamente e tenho muitas expectativas boas principalmente para a gente quer do 3 e eu tenho bastante novidade para apresentar utilizando o próprio meta 3 então tu acompanha o seu canal se inscreve o canal deixe seu like que eu vou trazer mais conteúdo sobre a hora para falar de operações opções dei trade operações automatizadas e e assim mais e mais informações é a corretora que eu estou adotando aqui para utilizar começar a migrar minhas posições na medida que eu tiver liquidando as minhas posições da outra corretora eu vou imigrando aos poucos aqui mas as minhas futuras operações já vão nascer aqui na forma beleza galera maiores informações aqui embaixo na descrição do vídeo o link especial para vocês criarem a conta de vocês rapidinho como eu mostrei aqui sem taxa sem nada se tiver mais alguma dúvidas o vídeo ficou rápido não se preocupe que eu vou deixar também um e-book zinho passo a passo com o link com cada uma das telas e vocês vão criar conta de vocês sem mistério e sem problema beleza forte abraço a todos e até o próximo vídeo a todos e 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 a todos Obrigado.